Salve galera do Campeonel Gamer Radioativo, tudo bom com vocês? Hoje quem fala é o Pedro, pessoal. Vamos iniciar mais outra gameplay do Mobile Legends. Já estou aí na primeira partida do jogo. E vou selecionar aqui a Eudora, um campeão que eu gosto bastante. Estou me aperfeiçoando com ela, campeão no mid. Apesar que a gente não tem muita opção no momento. Vou confirmar aqui. Um time da gente sempre muito brasileiro, nessa hora da noite. A galera está jogando, né? Um 7.45, vou colocar minha runa aqui de Mago. A runa já está nível 5, vou ter que fazer um upgrade um pouco maior. Mas a runa de Mago é bem maior do que a de Mago. Então é isso aí, vamos só aguardar. Aqui em relação aos equipamentos tal mesmo e as habilidades. Eu sempre gosto de usar essa daqui, tá bom? Que é o Ghost, né? O correr. Até porque quando eu não tenho mais skill, eu tenho que escapar do inimigo, né? Se eu usar meus skills e o campeão ainda estiver vivo, ele vem em cima de mim. Então eu uso e assim eu consigo sair vivo. Tô fazendo um download aí, será que vai demorar, hein? Tá quase terminando, acho que não vai dar um lag tão grande como deveria. Então vamos ficar tranquilos, vamos esperar o jogo começar. Bem-vindo ao Mobile Legends! 5 segundos até o inimigo chegar à batalha. Escolta-os! Espero que eu consiga ir no mid. Espero que... Nossa velho... 4 mid? O que é isso, mano? Vamos jogar mid. Quatro mid mesmo. Vamos jogar. Primeiro, sangue! Enfimou o inimigo! Um inimigo foi destruído! Um inimigo foi destruído! Um inimigo foi destruído! Já destruíram a torre do top enquanto isso. Eu vou lá, velho. Senão a gente vai perder o jogo. Fácil, fácil, fácil mesmo. Nossa, velho, tá travando. Nosso torre está sob ataque! Um inimigo foi destruído! Enfimou o inimigo! Um inimigo foi destruído! Um inimigo foi destruído! Um inimigo foi destruído! É ruim, velho. Meu deus, isso é o que dá. Vou usar o rio, aqui já fica o full life, né? Enfim de rampaio. Um aluno foi derrubado. Enfim de double kill. Essa aqui não vai ter o que fazer, infelizmente. Nosso turret foi destruído. Vamos ver alguns ataques básicos dela de vacilo também. Nosso turret está sob ataque. Enfim de rampaio. Você tem derrubado um inimigo. Enfim de rampaio. Um inimigo foi derrubado. Enfim de rampaio. Enfim de rampaio. Enfim de rampaio. Enfim de rampaio. Do que respira? Nossa, mano. Tavou tudo, sério. Você tem matado um inimigo! Um aluno foi matado. Vamos lá. Mata ele. Nossa, mano. O cara ficou parado em vez de atacar. Tavou tudo, velho, agora. Você já tem noção como travou o jogo. Um aluno foi matado. Pelo menos eu pegando essas kills já fico um pouco mais forte. Nosso turismo foi destruído. Nosso turismo foi destruído. Tavou muito. Tava na parte da final. Quem por mim não fez isso? Num byкеp. Os caras estão nível 5 e 4. Tava na parte da final. Tava na parte da final. O que ia ter? Explica! Nosso turismo está sob atraso. Eu tenho dois lá em cima. Os caras não sabem se deveria. Morreu lá em cima também. Nossa velho, está dando lag. Nossa turma está sob ataca. Nossa turma está sob ataca. Nosso turma foi destruído. Mas ainda temos um campeão. Rampage! Descubra! Eu não sei como vejo na internet o ping. O ping aumentou aqui. Acabei de ver. Só tomar um mapa. Eu ia até conseguir matar o carinha que me jogou na torre, mas ele... Parece que não foram, né? 219. Eu estou com lag. Iniciar o retorno! Mas ainda não... Nossa turma de inibidor está sob ataca. O inimigo dominou! O inimigo double kill! O inimigo triple kill! Nosso turma está sob ataca. Um inimigo foi destruído! Um inimigo foi destruído! um 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 atleta foi morto! Tinha um atleta de escuridão. A gente ainda tem um atleta de escuridão. A gente vai morrer! Um atleta de escuridão! Um atleta foi morto! A gente ainda tem um atleta de escuridão. A gente ainda tem um atleta de escuridão. A gente ainda tem um atleta de escuridão. Um atleta foi morto! Você gostaria de ter um atleta de escuridão? Vamos ver. Um atleta foi morto! O seu time destruiu um atleta! Nosso atleta de escuridão está sob atleta! O inimigo está morto! Um atleta foi morto! Um atleta foi matado! O inimigo está morto! Não, volta, volta para defender! Nosso atleta de escuridão está sob atleta! Um inimigo tem sido morto! Nossa torre de inibidor está sob ataca. Requestra de volta. Você tem derrubado um inimigo. Requestra de volta. Sua equipe destruiu um turret. Um inimigo que matou 3. O inimigo está morto pelo veneno. Um inimigo está sob ataca. Nosso turret foi destruído. Nosso turret foi destruído. Requestra de volta. O inimigo está morto pelo veneno. Um inimigo está morto pelo veneno. Nosso turret foi destruído. 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 O inimigo de rampagem. O inimigo de matemática. O inimigo de double kill. Muito bom, né? Pelo menos isso. Vou dar joinha aqui pro carinha também que ficou MVP. E eu vou ficando por aqui. Não do que eu fiquei positivo, de certa forma. Fiz mais gole. Mas é isso aí, pessoal. Vou estar voltando mais novamente com mais um jogo, mais uma gameplay. Deixa o like, se inscreve no canal que vai estar me ajudando bastante. E foi derrota. Fui. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri